Olá, tudo bem? E os astrônomos descobriram o exoplaneta com uma atmosfera muito parecida com a de uma super terra. Vamos saber mais sobre isso? Bora! A atmosfera do JG3470b é surpreendentemente simples, feita principalmente de hidrogênio e hélio. Essa matéria foi publicada por Coral Reines na quarta-feira, no dia 3 de julho de 2019. Mas antes de falar sobre isso, eu queria indicar um canal para vocês aqui muito legal. É o canal da Jaquita, o Café com Pimenta. É um canal que faz parte da nossa rede UPC, que é a rede que preza pela divulgação correta da ciência. Vocês podem ir lá conferir o canal dela, vocês vão gostar muito. Ela tem uma edição de arte muito legal, ela tem trilha sonora boa, ela fala muito bem da ciência, ela faz uma ciência correta, e os artigos dela são super interessantes. Com certeza, vocês vão gostar muito do Café com Pimenta da Jaquita. Todo mundo lá, eu queria que meus inscritos fossem lá, apoiar, dar o seu like. Quem não for inscrito, pode se inscrever, que vocês não vão se arrepender. Todo mundo lá no canal da Jaquita. Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto sobre o planeta GJ 3470b. Ele tem um núcleo rochoso e uma espessa atmosfera de hidrogênio e hélio, e circula bem perto de sua estrela vermelha. O telescópio espacial Kepler revelou planetas fora do nosso sistema solar aos milhares. Com essa onda de descobertas, os astrônomos perceberam algo peculiar. O tipo mais comum de planeta na galáxia é que o nosso sistema solar não possui, e é um planeta entre o tamanho da Terra e Netuno, conhecido como uma superterra ou um subnetuno. Agora, pela primeira vez, astrônomos, usando telescópios espaciais Hubble e Spitzer, conseguiram espiar a atmosfera de um desses misteriosos planetas. Eles olharam para o chamado GJ 3470b, para revelar os gases que giram em torno dele. O que encontraram foi uma atmosfera surpreendentemente leve, construída quase inteiramente de hidrogênio e hélio, mas parecida com a composição de uma estrela do que de um planeta. Os pesquisadores, liderados por Bjorn Beneck, da Universidade de Montreal, do Canadá, publicaram suas descobertas no dia 1º de julho na Nature Astronomy. O GJ 3470b é diferente de qualquer planeta do nosso sistema solar. Ele pesa 2,6 vezes a massa da Terra, ainda muito abaixo da de Netuno, que é 17 vezes a massa da Terra. Também leva apenas 3 dias para circundar sua estrela, que é uma anã vermelha muito mais fria do que o nosso próprio Sol. Superterras e subnetunos podem cobrir uma ampla gama de tipos de planetas, desde mundos rochosos, maciços, algumas vezes o tamanho da Terra, até planetas de gases relativamente pequenos, com espaço no meio para planetas feitos de gelo ou água. Muitos deles têm atmosferas profundas de hidrogênio e hélio, mas como os planetas gigantes em nosso sistema solar. Por outro lado, a atmosfera da Terra é bastante fina e composta por componentes mais pesados, como nitrogênio e oxigênio. Para muitas superterras, a maior parte vem principalmente de suas grandes atmosferas, enquanto o componente rochoso pode ser um pouco maior do que a Terra. Nós esperávamos uma atmosfera fortemente enriquecida em elementos mais pesados, como oxigênio e carbono, que estão formando vapor d'água e gás metano abundantes, semelhante ao que vemos em Netuno, disse Benek em um comunicado à imprensa. Ao invés disso, encontramos uma atmosfera tão pobre em elementos pesados que sua composição se assemelha à composição rica em hidrogênio e hélio, como no Sol. Isso faz com que os astrônomos adivinhem como acham que um planeta pode se formar. Normalmente, quando os astrônomos veem um planeta orbitando tão perto de sua estrela, eles assumem que ele realmente se formou mais longe, em uma zona mais silenciosa do sistema solar. Isso o teria mantido longe do calor e do vento estelar de uma jovem estrela, que sopra elementos muito leves, como hidrogênio e hélio, antes que pudessem penetrar na gravidade de um planeta. Depois que o planeta se formou, as interações gravitacionais, ou o arrasto das partículas de gás, poderiam enviá-la em espiral para dentro, onde os astrônomos poderiam espioná-lo em uma órbita mais próxima. Mas, nesse caso, a atmosfera simples faz os astrônomos pensarem que talvez o GJ 3470b tenha se formado bem perto da sua estrela, dentro de um limite chamado linhagem de gelo, onde materiais mais pesados, como oxigênio e carbono, residem. Lá, o planeta poderia ter formado seu núcleo sólido e rochoso, mas pegou apenas gases leves para sua atmosfera. O telescópio espacial Spitzer está se aposentando, mas o próximo telescópio espacial James Webb da NASA poderá ver ainda mais detalhes. Localizado a apenas 100 anos-luz de distância e tão próximo de sua estrela principal, o GJ 3470b deve ser um excelente candidato ao trabalho de acompanhamento do JWST. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deixem o seu like. Quem não for inscrito no canal, por favor, se subscreva. Conheçam a nossa rede UPC pela correta divulgação científica. Um abraço a todos e tchau, tchau.